Os candidatos do Enem com local de prova a mais de 30 quilômetros de casa vão poder realizar o exame em uma data alternativa. Os inscritos que se encaixam no critério e que não conseguirem ir ao endereço designado no dia, terão como opção fazer o Enem nos dias 12 e 13 de dezembro. Na semana passada, quando os locais foram divulgados, centenas de estudantes reclamaram da distância. A gente fala mais sobre essa confusão aí com a Roberta Russo. É um ponto final nessa celeuma, Roberta? Pois é, mas bem em cima da hora, né? E aumentando muito a ansiedade dos alunos, assim, como se nada. São cerca de 50 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio que fariam a prova em locais a mais de 30 quilômetros de suas residências e agora vão ter o direito de participar da avaliação em outra data, caso queiram. 12 e 13 de dezembro, endereços que ainda não foram informados. A decisão foi comunicada ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Desde a divulgação dos locais de prova, na outra terça-feira, dia 24, as redes sociais foram tomadas por várias reclamações de estudantes, mostrando ali endereços muito distantes. Vários ouvintes também escreveram aqui pra gente, falando de filhos e tal, de sobrinhos, que estavam passando pela mesma situação. Alguns relatando, inclusive, que teriam que percorrer mais de 200 quilômetros pra fazer a prova. O INEP, o órgão do Ministério da Educação, responsável pelo Enem, divulgou essa nota, dizendo que as normas do Instituto garantem uma locação num raio máximo de 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição. O SEBRASP, que é a instituição que venceu a licitação pra aplicar o Enem neste ano, já foi acionado pra que o critério seja cumprido. Então, entre os dias 13 e 17 de novembro, os interessados na nova aplicação vão precisar submeter um pedido lá no portal do enem.inep.gov.br, na área do participante. Segundo o INEP, então, cerca de 1% dos inscritos, que corresponde a aproximadamente 50 mil pessoas, estão nesses locais bem distantes da prova, em locais que se concentram em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Lembrando que a primeira aplicação oficial do Enem acontece agora, né? Nos próximos dois domingos, dia 5 neste, e depois no dia 12 de novembro, no próximo. Agora, ninguém pediu desculpas, né? Eu fui ler a nota ali, não tem nenhum pedido de desculpas, porque foi um erro. Houve um erro de organização, um erro de planejamento, né? O estudante, ele se dedica por um período, às vezes, pelo ano todo, né? Se programa, se organiza para isso, para aquelas datas específicas. Tem outras provas, né? Em outras regiões do país, muitas vezes. Exatamente, exatamente. Eventualmente, nessas datas novas, divulgadas como possibilidades, já outros compromissos e outras provas, inclusive. Então, assim, custava nada também acrescentar o pedido de desculpas pelo erro, pela falha. Porque foi exatamente isso que foi, né, Rô? Agora, engraçado, a gente recebeu muita mensagem dizendo, olha, esses alunos também estão muito de frescura. Porque eu, quando fui prestar vestibular, tive que dirigir 500 quilômetros para ir até o Rio de Janeiro, para ir até Belo Horizonte. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vestibular é uma prova, em geral, local. Se você prestar um vestibular, por exemplo, da Universidade Federal de São Carlos, vá, vou pegar um exemplo aqui. Você não vai ter que viajar, você vai ter que morar em São Carlos, caso seja bem sucedido. O mesmo vale para a USP, é quase certeza que você vai morar em alguma região, que vai morar na região metropolitana de São Paulo. Federal do Rio de Janeiro, mesma coisa. Unicamp, Campinas. Então, é assim. Os vestibulares são provas locais. O Enem é uma prova nacional. É uma covardia você fazer com que a pessoa se desloque 200 quilômetros para fazer uma prova que ela poderia estar fazendo na esquina de casa. Mas, enfim, pelo menos tivemos esse desfecho. Um pedido de desculpas também cairia muito bem. Bem lembrado, Sheila. Valeu, Rô. Valeu, gente. Até já.